Sábado, 7 de abril, esta é a quarta parte da análise de outras palavras sobre o novo cenário brasileiro após a prisão de Lula. O impasse dos projetos de emancipação que marcaram os séculos 19 e 20 é um drama central de nossa época. Diante da miséria social e ambiental provocada pelo capitalismo, há intensa revolta. Mas faltam novos projetos, formas de organização e ação. As respostas do sistema à crise são cada vez mais destrutivas. Pense, por exemplo, na invasão das comunidades do Rio de Janeiro pelo exército ou no desmonte dos sistemas públicos de saúde e educação na Europa. No entanto, como não há alternativa real, as resistências diminuem. Exaustas as sociedades, enfim, submetem-se. No Brasil, disseminou-se recentemente uma explicação oportunista para tal problema. Estaríamos vivendo uma apatia social. Confrontadas em seus direitos, as maiorias, por alguma razão nunca explicada, teriam deixado de lutar. Segundo esta hipótese, o fenômeno deixou a esquerda institucional sem opções. Talvez valha a pena examinar uma hipótese oposta. É mesmo possível falar em passividade? Isso não significa desconhecer, por exemplo, as lutas dos secundaristas, dos sem teto, dos vários feminismos, inclusive das mulheres periféricas e negras? E se o problema estiver no polo oposto da equação? E se a explicação para a falta de respostas diante da ofensiva neoliberal estiver não no cansaço das multidões, mas na demissão de suas supostas lideranças? Considere dois fenômenos recentes. Embora tenha resultado em mobilização menos numerosa, a prisão infame de Lula gerou ontem e hoje comoção nacional e internacional. Semanas antes, a execução de Marielle Franco levou centenas de milhares às ruas. É evidentemente impossível falar em passividade diante de tais fatos. Mas o que se propõe a estas multidões? Que tipo de ação autônoma elas puderam executar na sequência, de forma articulada? Nem os partidos de esquerda, nem as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo ousaram oferecer uma resposta. A energia levada às ruas dispersou-se. Sim, a emergência, entre outras, da consciência negra mobilizadora, dos novos feminismos, das lutas secundaristas, que também evidenciam o protagonismo das meninas. Tudo isso representa algo muito novo e promissor, o ponto de partida principal. Mas como dar-lhe universalidade? Em outras palavras, como propor a uma secundarista em luta caminhos para transformar não apenas seu ambiente escolar, mas o mundo que levou à devastação do ensino público, no Brasil em especial, após a Emenda Constitucional 95? A resposta não é fácil e não está pronta, nem no Brasil, nem em lugar algum. Há muitas dúvidas. Ainda são possíveis os grandes projetos que enxergam o mundo em sua totalidade? Se não eles, o quê? A mera multiplicação dispersa das lutas particulares? Mas como se as forças desumanizantes parecem cada vez mais poderosas, articuladas, implacáveis? Estamos em busca de respostas. Para encontrá-las, será preciso generosidade, diálogo, desapego político. Algo, porém, parece claro. Chega de falar em apatia social. Trata-se de uma resposta fácil e pobre. Transfere responsabilidades. Mascara problemas. Aplaca artificialmente certa angústia. Não conduz a nada. Quem quer, de fato, mudar o país e o mundo, precisa assumir seu próprio papel de enxergar o novo e encontrar as respostas que ainda não temos, em vez de sair à caça de explicações fáceis. Música 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 Música